O Belga Adolf Sax O Belga Adolf Sax, na primeira metade do século XIX, criou o saxofone na tentativa de unir características dos instrumentos de madeira e o de metal. Assim, colocou uma boquilha de paleta simples num corpo tubular de latão com um chaveamento bem próximo do da flauta. Esse tubo, diferentemente do do clarinete, era cônico, ou seja, começava estreito e ia se alargando, o que garantiu o timbre particular do instrumento. O saxofone é um dos poucos instrumentos que foram inventados e tem seu criador conhecido, já que Adolf Sax patenteou toda a família deles no ano de 1846. Com diversos tamanhos, eles são considerados como da família das madeiras, por utilizarem paletas de bambu. São transpositores alternando geralmente a afinação entre mi bemol e si bemol, mas de digitação unificada. Dessa forma, o dó de um sax em si bemol soará si bemol e o dó para um afinado em mi bemol soará em mi bemol num piano, por exemplo. Daí, para tocar junto com outros instrumentos de outras afinações, precisa-se de uma partitura transposta. São historicamente muito recentes e somente no século XX vieram a ter uma maior difusão na cultura, um sucesso que seu inventor infelizmente não pôde desfrutar. Eu, Bernardo Aragão, toco saxofone desde 2003, cursei a Escola Villa-Lobos aqui no Rio de Janeiro, fiz o curso Berklee Track da New Park Music Center em Dublin, na Irlanda, tive alguns excelentes professores, li alguns livros, toquei e ainda toco em algumas bandas. Além disso, também trabalho como técnico operador de áudio formado pelo IAV de São Paulo e atuando em shows e espetáculos teatrais desde 2012. A ideia deste vídeo é mostrar e comentar como o som do sax é gerado e o papel de cada componente físico, além do saxofone em si, na gênese do som individual de cada um. Vou falar primeiro sobre o coração do som, onde as ondas sonoras são criadas, no conjunto boquilha, palheta e braçadeira, que junto com o instrumento formam as partes físicas da equação. Depois falarei da parte móvel, ou seja, que é mais flexível, desempenha o papel mais importante e definitivo no som de cada um, que é a embocadura, aquilo que liga o instrumento ao ser humano e os dois tipos de embocadura mais comuns. No fim, falarei rapidamente sobre a captação do som do sax para gravações ou para apresentações ao vivo, o que difere e os posicionamentos de microfone mais usados. Tudo isso trazendo meu conhecimento e dicas sobre cada assunto. A boquilha é a peça que vai dentro da boca do músico. Ela é fixada na ponta mais fina do tubo, sob uma camada de cortiça. E essa fixação é muito importante, pois deve ser bem selada para não vazarar e atrapalhar na emissão do som. Na boquilha se prende a palheta por meio da braçadeira. As boquilhas podem ser de diversos materiais, sendo os mais comuns o ebonite, que chamamos de massa, o metal e o plástico. No entanto, segundo Larry Teal, no seu livro The Art of Saxophone Playing, o material tem mais um efeito psicológico em quem toca do que no som final, sendo que duas boquilhas de mesmas dimensões e materiais diferentes soariam iguais para o ouvinte. As de metal tendem a ser menores por serem de material mais resistentes, e por isso exigem uma abertura menor da boca, alterando a embocadura e a ressonância dentro da cavidade bucal. Assim sendo, o tamanho e o formato da boquilha são mais importantes na timbragem do som. A abertura da boquilha, que é a distância entre a ponta da palheta e a sua ponta, e o tamanho do perfil estão mais ligados no esforço necessário para fazer a palheta vibrar, e tem mais consequência na dinâmica do som, sendo uma boquilha muito fechada mais difícil de tocar forte, e uma boquilha muito aberta difícil de tocar suave. A câmera interna da boquilha é onde a primeira ressonância é feita. Por isso, seu tamanho e seu formato são importantíssimos no timbre. Uma câmera pequena gera mais volume e um som mais cortante do que uma maior, e paredes arredondadas um som mais meloso, enquanto paredes retas geram harmônicos ímpares, mais brilhantes. A rampa é onde as ondas criadas pela palheta são primeiramente refletidas, por isso seu ângulo e formato também influenciam muito no timbre. Um ângulo muito aberto favorece o som mais brilhante e cortante, com mais harmônicos, enquanto um ângulo mais fechado deixa o som mais escuro e abafado. Há também boquilhas com desenhos de rampa diferentes, que produzem efeitos bem particulares no som, com obstáculos e degraus no mesmo, de modo a quebrar essa primeira reflexão sonora de formas diferentes e gerar harmônicos diversos. A relação entre boquilha e palheta é muito forte, tanto que para uma boquilha diferente talvez seja necessária uma palheta diferente. Normalmente boquilhas mais abertas pedem palhetas mais leves, e boquilhas mais fechadas pedem palhetas mais rígidas. Os diversos tipos de boquilhas e suas combinações com os diversos tipos de palheta tornam as opções quase infinitas. Ainda bem, porque a boquilha é um item bem pessoal, como sapatos, escovas de dentes, óculos. Tem que ser confortável e familiar para quem usa. E o som de cada combinação com cada pessoa também será totalmente diferente e pessoal. O timbre é algo pessoal. Depende de como cada um toca e as dimensões e características do seu próprio corpo. Até mesmo a afinação muda por conta disso. Pessoas diferentes têm afinações diferentes usando o mesmo equipamento. A boquilha é um facilitador de se chegar no nosso som. O som está na nossa cabeça e queremos que o mundo ouça, mas ela não faz milagres. A embocadura ainda é mais importante fator na qualidade do som. Uma boa embocadura tira um som bonito em qualquer boquilha razoável. O contrário não. E como disse o saxofonista Brentford Marsalis em uma masterclass de 2009 que está no Youtube, abre aspas, Não é o equipamento. É o som que está na sua cabeça. Você pode mudar de boquilha e em uma semana você vai estar tocando igual antes. Fecha aspas. Porque o equipamento é fixo, mas o corpo pode mudar de forma geralmente inconsciente para chegar no som que seu cérebro tem como referência. Vou deixar o link dessa masterclass na descrição do vídeo aqui embaixo. As paletas funcionam como uma válvula, abrindo e fechando a passagem de ar da boquilha para dentro do saxofone. A frequência com que elas abrem e fecham faz ressoar as notas do instrumento. Por isso é muito importante a ponta da paleta e a ponta da boquilha estarem bem alinhadas. São geralmente feitas de bambu, mas existem outros materiais sintéticos que tentam emular as propriedades destes. Possuem um corte específico para cada instrumento da família e variações desse tipo de corte que produzem timbres mais distintos. Assim sendo, o fabricante pode oferecer diversos tipos de cortes de paletas e cada corte com suas graduações de resistência ou peso. Geralmente essa numeração vai de 1 a 5, sendo 1 a mais leve de todas, indicada para crianças, e 5 a mais pesada ou resistente. As de bambu são um padrão apesar da variação natural dentro de cada caixa entre as unidades, de sua sensibilidade e durabilidade limitada. Elas oferecem mais resistência enquanto novas, então atingem um ponto ótimo, depois vão ficando muito moles e não respondem mais tão bem. Aí é hora de trocar. Elas funcionam melhor umidificadas, mas não de forma exagerada. Por isso é bom promover um rodízio entre palhetas, de forma a deixar elas secarem bem entre uma seção e outra. Isso também é bom em caso de acidente, onde se quebra uma palheta. É sempre bom ter outra para substituir e em boas condições de uso. O hábito de sempre usar o cobre boquilha assim que parar de trocar é ótimo. Deixe sempre no bolso. Às vezes a ponta da palheta pode ficar meio ondulada, mas isso não quer dizer que ela esteja ruim. Depois de umidificada ela pode voltar a ficar reta e tocar muito bem. É recomendável guardar as palhetas sob uma superfície plana. Existem estojos apropriados para isso. Como esse aqui. Encaixa a palhetinha aqui. Abraçadeira Abraçadeira ou abraçadeira é a peça que prende a palheta na boquilha. São feitas de metal, de couro ou de corda e possuem diversos modelos e tipos. Quanto mais mole o material, mais ele absorve as vibrações da palheta e da boquilha, deixando o som mais suave. Da mesma forma, quanto maiores as áreas de contato da abraçadeira com as outras peças, menores as vibrações dessas e mais suave fica o som. Assim, existem modelos que oferecem diferentes tipos de pontos de contato para diferentes tipos de som. Na prática, a diferença é mais para o saxofonista, pois o som final não muda de fato para o ouvinte. O último componente fixo que influencia no som final do sax é o corpo do instrumento. Mais precisamente, o material de que ele é feito. O mais comum é o latão, mas são vários tipos de ligas metálicas em variadas proporções. O metal mais leve vibra mais e absorve mais energia e harmônicos, tendendo a ser mais baixo de volume e afinação. Um sax de metal mais duro, pelo contrário, tende a ser mais brilhante, mais presente e com afinação mais alta. A construção e disposição do mecanismo afeta a afinação do instrumento e o seu manuseio, não influencia no timbre propriamente dito. E o acabamento externo, seja laqueado, niquelado, fosco, etc., também não altera praticamente o som. O acabamento interno do tubo, sim, mas esse geralmente é fosco, ou seja, sem acabamento mesmo. De qualquer maneira, é sempre bom conferir se não existem vazamentos das sapatilhas ou da cortiça da boquilha. Vazamentos sempre vão dificultar a afinação, execução e o som em geral. Usando-se uma lanterna e iluminando a parte interna do sax no quarto escuro, fechando as chaves, não se deveria ver luz passando pelas sapatilhas. Se não conseguir ou tiver dúvidas, leve no Luthier. Ele é o profissional que saberá diagnosticar corretamente se existe algo desregulado no seu instrumento. Agora vamos ao tópico mais importante e talvez o mais polêmico do vídeo. A embocadura, que segundo Larry Teal, abre aspas, é a formação dos lábios em volta da boquilha, junto com os fatores físicos do entorno que alterna a produção tonal. Estes incluem os músculos dos lábios e queixo, a língua e a estrutura óssea do rosto, fecha aspas. Como dito antes, a embocadura é extremamente importante pois é o fator humano, o fator que é flexível e que se ajusta e treina para chegar a um determinado som que se quer no saxofone. Ela depende muito dos músculos da face e por isso demora um tempo até se desenvolver e ficar natural. Para isso, exercícios específicos e de notas longas são necessários. Notas longas, então, é para o resto da vida. O papel da embocadura, em primeira vista, seria só selar a passagem da boca para a boquilha de forma segura para garantir a transferência da coluna de ar de forma eficiente. Porém, quem toca sabe que é bem mais que isso. Ela é quem doma a palheta e molda o som final. O lábio inferior conforta a palheta e abafa ou absorve parte da tensão excessiva que poderia produzir harmônicos indesejáveis como os famosos apitos. Aí que entra a polêmica e a diferenciação básica que estou considerando entre os dois tipos de embocadura, a posição e o formato dos lábios inferiores. Importante notar que a embocadura é pessoal e intransferível, já que leva em conta os dentes, a cavidade bucal, a garganta, a estrutura óssea e o formato da cabeça da pessoa. E esta pessoa, somente ela, pode descobrir o seu jeito de tocar. Pois ela controla esses músculos. O professor ou o método pode tão somente dar indicações, orientar a pessoa para ela achar o seu jeito melhor de tocar e chegar no som que ela tem em mente. Vou diferenciar os dois tipos de embocadura com base no uso do lábio inferior e chamar uma de embocadura clássica e outra de flexível. Em ambas, o uso do lábio superior é o mesmo, somente selar o ar em torno da boquilha, já que os dentes superiores estão em contato direto com a parte superior da boquilha. Não é preciso dobrar o lábio superior para dentro sobre os dentes. Os dentes de cima encostam direto na boquilha. Pode-se usar adesivos específicos para proteger a boquilha desse atrito e amortecer a vibração que ela causa. Mas voltando aos dois tipos de embocadura, a clássica é uma adaptação da embocadura do clarinete, um instrumento mais antigo e de boquilha semelhante. Ela é a mais tradicional e popular, por isso chamam de clássica. Não tem nada a ver com o estilo musical tocado. Ela usa os lábios inferiores levemente sobre os dentes inferiores e os músculos em torno da boca voltados para o centro, semelhante à posição de vassovio, e o queixo um pouco mais para baixo. Existe, então, pouca área de contato entre a palheta e o lábio. E, apesar de não ser o correto, o uso do maxilar para pressionar os dentes contra a boquilha até mesmo que involuntariamente machuca os lábios. E a afinação tende a ser mais alta. A liberdade da mandíbula para efeitos como vibrato e outros também fica comprometida e há uma tendência geral de tensão excessiva em toda a musculatura. Ela é uma embocadura que funciona e é utilizada por muitos profissionais mesmo assim. A outra forma, a que chamo de flexível, utiliza os lábios inferiores ligeiramente rolados para fora, o que tira os dentes de baixo praticamente da equação e faz com que os músculos tenham um total e correto controle da vibração da palheta. Como se utiliza mais quantidade de lábio nesse contato, mais vibrações indesejadas são absorvidas. Os músculos dos cantos da boca têm que trabalhar mais abrindo para cima, como um sorriso de boca fechada, para dar mais tensão nos lábios e subir a afinação. Ou abrindo e descendo, numa feição triste, para afrouxar um pouco mais os lábios e abaixar a afinação. Como o maxilar está mais livre e flexível, toda uma gama de efeitos como vibrato ou subtom podem ser feitos se o estilo e o músico desejar, claro. Dessa forma, esse tipo de embocadura elimina os problemas que a outra ocasiona e pode se adaptar a estilos sonoros diversos, do mais limpo e claro ao mais cheio de efeitos. Por isso chamo essa embocadura de flexível. Esse tipo de embocadura eu só descobri mais tarde com o meu segundo professor que tive no exterior e se mostrou muito eficiente em mim, especialmente no soprano, que é mais delicado e estridente, por ser menor. Ter mais flexibilidade e mais lábio para amortecer a palheta são essenciais. E também para tornar viável tocar certas boquilhas de jazz e pop com uma abertura muito grande e muita projeção. Com a embocadura clássica, o controle dessas boquilhas fica bem complicado e os apitos são rotina. A transição entre os tipos de embocadura é um processo que demora e requer paciência, consciência e engajamento. Pode demorar meses. O ideal é exercitar todos os dias para fortalecer e criar memória muscular da nova embocadura, de forma a torná-la natural. No começo, uma palheta mais leve será recomendada e a afinação também ficará mais baixa. Mas depois, com a musculatura mais definida, será possível, com essa embocadura flexível, alterar a altura individual das notas, tanto para cima quanto para baixo, seja usando os músculos dos cantos da boca ou abrindo e fechando o maxilar. A, uma observação, outros dois pontos importantes que não citei na hora de tocar são a postura ereta, correta e relaxada e a altura correta da correia, que se deve deixar a boquilha na altura da boca sem que se precise alterar a postura ou posição do pescoço. O pescoço não tem que se mexer, a boquilha tem que ir até a sua boca, não ao contrário. O saxofone, por ser um instrumento acústico e de boa projeção sonora, é bastante influenciado pelo ambiente onde está inserido para o bem e para o mal. Ele é um tubo com furos largos, onde o som de cada nota sai primariamente e normalmente pelo último orifício aberto, dificultando por isso uma microfonação de proximidade perfeita. O posicionamento do microfone é uma questão importante. Já o tipo de microfone e seu padrão polar de captação são opções a serem testadas e dependem do tipo de situação, bem como sua localização. Em ambientes acústicos favoráveis, é aconselhável distanciar o microfone para que ele fique a uma mesma distância de todo o instrumento. Capte o som direto e o som reverberado, que é muito importante no timbre do mesmo. Isso geralmente ocorre em estúdios de gravação. E quando se quer gravar em conjunto, como um naipe, por exemplo, mas ainda assim, ter cada instrumento gravado isoladamente, sem vazamento dos demais, para ter mais liberdade na mixagem, deve-se então gravar cada instrumento sozinho, sendo um de cada vez ou, se simultaneamente, separados acusticamente em ambientes isolados. Em situações ao vivo, essa separação não é possível. E para ter o som do sax mais isolado, sem vazamentos e evitar o feedback nos monitoras de palco, a famosa microfonia, sempre se aproxima o microfone do sax. Tendendo para a campana, a porção final do tubo e o orifício maior, que a não ser no soprano reto, se projeta para a frente do instrumento. No entanto, segundo o autor Ernest Ferron, em seu livro Saxophone is My Voice, sobre a campana ele diz o seguinte, somente o si bemol realmente sai pela campana, e está longe de ser o melhor que a nota mais afinada, somente os componentes mais altos das outras notas saem pela campana. Em particular, há notas que têm mais orifícios abertos, porque a função de filtragem das traves fechadas é reduzida. A saída da campana varia conforme cada nota. Isso sublinha a estupidez de gravar com o microfone perto da campana. O mic vai receber somente parte do espectro sonoro do instrumento, que pode dar a impressão questionável de estar desafinado. Dessa forma, para essas situações em que se precisa microfonar o sax o mais perto possível, podemos colocar o mic perto da campana, ou até mesmo preso nela, mas não necessariamente apontar o mic para dentro do furo. Tudo, como sempre, depende do som que você quer chegar. Não existem muitas regras, só sugestões de coisas que teoricamente funcionariam melhor, claro. O som do sax, por ser altamente acústico e ser projetado antes no ambiente do que próximo dos ouvidos de quem está tocando, é diferente muitas vezes do que percebemos. Assim como nossa própria voz, ouvimos o som do sax também pelo ouvido interno e ouvimos muito da volta do som reverberado no ambiente. Quem nunca teve que chegar próximo a uma parede para se ouvir melhor? Por isso, o som gravado pode parecer diferente do que estamos acostumados. E para chegarmos no som que queremos, temos que mudar um pouco o jeito de tocar ou o jeito de gravar, seja pelo posicionamento, seja pelo tipo de microfone usado. A experimentação é sempre bastante aconselhável, assim como uma pesquisa e referências de técnicas de gravação. Bem, é isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo, foi uma passada geral nos aspectos que influenciam o som do sax de cada um. Espero que as informações e dicas tenham sido úteis para quem já toca e para quem está querendo começar. O estudo e os assuntos vão sempre continuar e se aprofundar mais. Espero ter ajudado e atiçado certa curiosidade sobre esse instrumento tão bonito. Muito obrigado e quaisquer dúvidas, críticas e sugestões são bem vindas nos comentários. Viva o sax, a música e viva a cultura! Até a próxima! A música e viva a cultura! 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 Ah!